Como fazer dark mode no WordPress? Como deixar o modo escuro ou o modo claro? Igual aqui, como que eu faço isso? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, mas antes de começar o vídeo, peço para que você se inscreva no canal, pois ajuda a fortalecer muito o canal e o YouTube distribui para mais pessoas o vídeo, tá bom? Então, bora lá. Criando o passo que a gente vai começar, a gente vai começar instalando o WordPress. Eu sempre uso aqui o textwp, vou deixar para vocês aqui na descrição como que acessa aqui o site, como que faz, não precisa se preocupar em anotar aqui nada, então vamos clicar aqui e ele vai fazer a instalação para a gente, de teste. Assim fica mais fácil, não preciso instalar nada na minha máquina, não preciso me preocupar com nada. Já está pronta a instalação, foi bem rápida, como vocês podem ver, não está sendo cortado nada, está sendo direto. Bem prático, né? Aqui eu tenho uma instalação prontinha de WordPress para teste, e caso eu queira, eu posso deixar essa instalação para sempre, ou ela vai ficar dois dias no ano. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o idioma, que está em português de Portugal, eu vou colocar o português do Brasil, que eu acredito que seja mais fácil para o pessoal ainda, porque mudam algumas nomenclaturas ali, então fica mais fácil. Por exemplo, aqui em opções, algumas coisas aqui muda, tá? Então, eu vou colocar aqui em português do Brasil. Está vendo que mudou alguma coisinha aqui, mas nada muito relevante, tá? Vou colocar aqui como trazer Dark Mode no WordPress, ou modo escuro. Vou salvar aqui. E o segundo passo é instalar o plugin, tá? É bem fácil, bem prático, tá? Vou clicar em adicionar novo. Vou pegar aqui o nome do plugin, que é esse aqui, Dark Mode, WP Dark Mode. Eu vou colocar para vocês na descrição, não se preocupem, tá? Sempre gosto também de instalar aqui o editor clássico. E eu não gosto do Gutenberg, como vocês já devem saber, né? Eu acho que ele é muito... a usabilidade dele não é boa, assim, ainda está muito longe de ser algo interessante. Mas tem quem gosta, eu respeito, tudo bem. Bora para frente. Eu vou colocar aqui, ó, na busca do WordPress. Ele já vai aparecer para mim aqui o plugin. A gente vai fazer a instalação. Tem vários, está vendo? Tem vários, tá? Vamos usar esse daqui, tá? Aqui, ó. Você vai pelo nome da pessoa aqui, ó, WPPool. Então, vamos usar esse daqui, WPPool, que é o primeiro, tá? Os outros aqui eu não testei. Não sei como que é o processo com eles, tá? Por enquanto, vamos nesse aqui. Feita a instalação, já vai aparecer aqui a telinha do Dark Mode. Então, é bem facinho, tá? Aqui, a gente vai salvar aqui as opções. O trigger, que é o gatilho aqui, a gente vai deixar aqui. Qual página que a gente quer excluir os gatilhos, tá? A gente pode deixar também isso. É bem intuitivo, tem várias opções aqui. Então, você pode colocar algumas páginas para excluir o que você quer. Vamos ver como é que ficou lá na frente? Vamos ver lá. Eu não fiz nenhuma configuração ainda, tá? Eu deixei do jeito básico mesmo. Fiz nada, nada, nada. Como eu mostrei para vocês. Não cliquei em nada ali. E olha só. Já tá aqui, ó. Ele já tá sempre com o modo escuro. Então, eu posso vir aqui nas configurações e deixar ele normal. Tá vendo aqui, ó? E eu posso marcar também aqui, ó. Backend. Eu posso pôr o backend de modo escuro aqui no backend também. Se eu quiser. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo aquela luzinha aqui em cima? Olha só. Muito bacana, né? Muito bacana assim ele. Tem várias opções assim que a gente pode fazer, ó. Eu posso abrir aqui o botãozinho. Ele vai deixar o ativado. Mas eu posso mexer nas configurações para que ele não fique sempre ativado, tá? Posso mexer aqui, ó. A gente tem uma opção bem legal aqui que é uma opção que dá que molde por tempo, tá? Por hora. Então, dependendo do horário que você entrar, ele vai mudar o site, tá? Só que dessa aqui tá na versão, só na versão Pro que ativa, tá? Aqui tem algumas versões. Eu posso alterar aqui o botãozinho, ó. O botãozinho da... Da... Essa... Luazinha aqui. Eu posso alterar com alguns outros ícones. Posso usar esse aqui, esse aqui. E tem umas outras versões aqui que é da Pro, tá? Posso alterar também a posição do botão. Posso ter alguns efeitos que ele faz, né? Deixa eu marcar aqui para vocês verem um efeito aqui. E tem algumas outras opções que são da versão Pro, tá? Deixa eu marcar aqui. Deixa eu só ativar ele lá também que eu desativei na frente. Deixa eu ativar aqui. Mudou aqui. Ficou bem mais bonitinho. Tá vendo que tem essa opção aqui, ó? Então, ele vai pegar esse modo escuro de acordo com a minha máquina. Então, eu vou deixar desativado por enquanto. Porque ele vai pegar de acordo com a minha máquina e vai ficar default. Aqui na frente com o modo escuro, tá? Então, se eu desmarcar essa parte aqui... Porque a minha máquina, ela tá no modo escuro. Então, ele sempre vai aparecer como modo escuro. Bem interessante esse switchzinho aqui, ó. Ó, tá vendo que quando você atualiza ele... Se você marcou aqui, ele não volta. Ele não volta a ficar do jeito que tava default, tá? Ele fica... Ele salva um cookie ali e não deixa. Tá vendo? É bem interessante isso, né? Deixa eu voltar lá nas configurações. Aqui, ó. Eu vou tirar... Vou desmarcar essa opção aqui. Vou desmarcar aqui. E vou voltar lá. Tá vendo que ele tá pegando da minha máquina o modo escuro. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Na hora que você estiver configurando. Você pode deixar, colocar a máquina da pessoa mesmo. Não tem problema nenhum. Aqui, você vai... Pode marcar aqui o back-end, né? Que é essa parte aqui. E aqui, se você quer deixar aberto ou não. Aí, vai estar ativado ou não. E você pode mudar o ícone também, se você vir aqui na parte de default, né? Aqui, você pode deixar ativado direto, né? Direto como padrão também, se quiser. Ou baseado em horas. Que é bem interessante. Mas aí, tem que ter a versão paga, né? E aqui, na parte de cor, a gente pode alterar as cores também. Do modo escuro. Aqui, acessibilidade, né? Se você vai habilitar pelo teclado. É bem interessante isso também. Tem mais algumas configurações. Você pode mudar o desenho, se você quiser. Tem essas versões aqui. São pagas. Esse aqui é o efeito que ele faz, ó. Se eu trocar aqui, ele vai fazer um efeito diferente. É bem legal. E eu posso mudar a posição dele também. Posso deixar em outra posição aqui. Vamos testar essa daqui. Olha aí pra cá. Olha só. É bem legal esse plugin, né? Eu quero começar a fazer lives no canal também. Ensinando como criar sites. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.